9 homens, sendo 2 adolescentes, foram presos nesta quinta, 18 de novembro, vendendo droga na Rua da Paz, na Compensa 2, Zona Sul de Manaus. O cabo Fernando Moraes foi um dos policiais que efetuaram a prisão. Ele informou que com o grupo foi encontrada uma arma com 3 munições, além de pasta base de cocaína. A gente pediu apoio das viaturas, aí a gente deslocou para lá e nós montamos pontos estratégicos, aí a gente só desceu e deu em cima deles, aí não tem para onde eles correram. O líder do bando, o Emerson da Silva, vai responder processo por tráfico de drogas, enquanto os outros serão indiciados por associação ao crime. O caso foi registrado no 17º Distrito Policial, na Compensa.